O quarto de João Vitor permanece do jeito que ele deixou. É a forma que a família encontrou para amenizar a saudade. Na última terça-feira, o jovem de 21 anos saiu de casa para uma entrevista de trabalho. Horas depois, a mãe recebeu uma ligação da polícia dizendo que um acidente tinha acontecido. Naquela expectativa, esperando ele, foi a hora que nós recebemos a ligação. Já era por volta de 14 horas que ele tinha batido a moto e morreu. João Vitor seguia pela avenida C4, no Jardim América, quando foi surpreendido por um motorista que fez uma conversão proibida. Ele caiu da moto e morreu no local. O motorista fugiu. As imagens não mostram, mas testemunhas que ajudaram a socorrer o João Vitor contaram para a polícia militar que no momento em que ele começa a cair da moto, ele ainda chegou a bater a cabeça na parte de trás do carro. Quando o motorista passou por essa rua, ele ainda deu uma freada. É como se ele tivesse sentido esse impacto, mas simplesmente seguiu sem prestar socorro. Eu pediria a ele para voltar e fazer um reciclagem de trânsito. Eu acho que ele merecia fazer uma reciclagem, para que ele não acabasse com outras famílias, igual ele acabou com a da gente. O meu filho foi embora? Foi. Mas ele não foi sozinho, ele levou a nossa família junto. O carro é um corça preto e a placa já está com a polícia. O fato da pessoa fugir já dá uma justificativa para que aquela pessoa, se ela for localizada, ela seja presa em flagrante naquele momento. E a omissão de socorro, nesse caso, vai caracterizar uma causa de aumento do crime de homicídio. Então a pena dele aumenta mais ainda. A família quer que o motorista seja punido pela morte de João Vitor. A gente só quer que ele se apresente, sabe? Que ele fale o que aconteceu. A gente quer entender por que ele fez aquilo. Se foi por falta de atenção, se foi porque ele estava correndo, se ele precisava de alguma coisa rápida, se ele nunca passou por ali. A gente só quer entender o que aconteceu. A gente não quer nada de ruim para ele, sabe? A gente só quer saber o que aconteceu de verdade. No local onde o acidente aconteceu, as conversões indevidas acontecem sem parar. O semáforo que foi instalado ali há dois anos nunca funcionou. A placa que indica que só é possível virar à direita não é respeitada. E a gente está pedindo aqui agora a justiça. Ele tirou um pedaço de nós. É o nosso filho de 21 anos que foi embora. E cadê essa pessoa? Ele não assumiu nada. Nenhum socorro ele assumiu. Eu acredito muito na justiça. E eu sei que a justiça vai ser feita. Eu acredito muito no trabalho do pessoal da delegacia de trânsito. Acredito muito na justiça. E acredito que eles vão concluir esse processo com um grande sucesso. Obrigado. Obrigado.